Então olha só, hoje a gente vai usar esse pincel aqui que eu trouxe dessa última viagem que eu fiz Ele é um pincel tipo, vai um redondo, vamos pegar aqui um redondo Tipo um pincel redondo, com a barriga grande aqui, que foi cortado, só que a cerda dele não é muito dura, mas também não é macia Que nem a desse aqui, que é um pincel para aquarela que imita a pele de esquilo Mas o que a gente vai fazer? Vamos brincar com esse aqui e ver as possibilidades dele hoje Vamos fazer o exercício para fazer miolinho de flor É um pincel da Princeton, essa marca é uma marca famosa Você não necessariamente precisa adquirir um desse Você pode comprar um pincel comum, até de escola, de criança, que tem uma cerda assim meio durinha E cortar nesse formato aqui, para ele poder dar o efeito que a gente quer que dê Tá bom? Então, bora, vou molhar ele e vou pegar um pouco aqui, ó, de amarelo, amarelinho Só preciso tomar cuidado para ele não estar muito carregado de água, porque senão eu não consigo o efeito que eu quero Então, ó, vamos fazer aqui, que eu sempre falo, faz um exercíciozinho, né? Mesmo na hora que você for cortar, também vai experimentando, corta um pouquinho Daí corta outro pouquinho, ó, vou jogar agora uma cor um pouquinho mais escura em cima Que isso aqui seria, teoricamente, o nosso miolinho, tá? Vou pegar um pouquinho mais escuro E tô indo, ó Isso aqui dá para fazer várias coisas A gente vai fazer miolo hoje, de miolinho de flor Mas eu posso fazer também estrela, neve Dá para eu ter vários efeitos com um pincelzinho desse aqui Então, vamos inventar agora Eu vou pegar um pouco aqui do amarelo-limão Vamos dar uma batidinha, tá vendo, ó? Não sei se dá para enxergar, porque ele é bem clarinho mesmo E agora vou pegar, nem vou lavar meu pincel Vou pegar esse tom aqui, de amarelo-cádmio Ele é um tom gema, né? Parece uma gema de ovo E, ó, vou colocar aqui na volta E agora sim, vou pegar aqui, ó Esse tom aqui mais avermelhado Que eu quero Junto com um pouco do bando de siena Tudo isso para fazer só um pouquinho, tá? Reforçar isso aqui É bom você ter um lugarzinho para testar, né? Tá vendo? Coloquei mais uma camada Agora estou entrando com ele E também vou pôr mais um pouquinho do amarelo-limão Entre esse aqui, esse aqui, o cádmio e o gema Bom, ok Agora eu vou pegar um pincel redondo Eu não quero um muito grande, não Vamos ver esse Vou fazer as pétalas dessa flor mais alaranjadas É uma margarida tipo girassol Ó, eu posso fazer com esse Vamos experimentar Barriga, volta Tá? Barriga, volta Ok? Então, vamos lá Fazer aqui, ó Daqui pra cá Barriga Subiu Aí vem, pressiona Sobe Eu vou rotacionar um pouquinho Então, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.